Oh 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 Nara, 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 nara oh Nara oh, nara oh 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 Senta firme, senta firme, senta firme e não para Desce firme, fica firme, senta firme e não para Não para, não para, não para, não para Fliquei só na xéria que a garota na piroca do teu baridão Fliquei só na xéria que a garota na piroca do teu baridão Senta firme, fica firme, senta firme e não para Não para, não para, não para Fliquei só na xéria que a garota na piroca do teu baridão Fliquei só na xéria que a garota no teu baridão Senta, senta, sarra, sarra Menina, tu vem na vara Não para, não para Não para, não para Não para, não para Não para, não para Não para, não para, não para Fiquei só da série com a garota Da pirou para o teu body Uh, uh, uh 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 Nara, 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 ô Nara, o Nara, ô O, 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 oh Não para, desce firme, fica firme, senta firme Não para, não para, não para, não para Flickei só na xereca, garota, na piroca do teu baridão Flickei só na xereca, garota, na piroca do teu baridão Desce firme, fica firme, senta firme, não para, não para, não para, não para Flickei só na xereca, garota, na piroca do teu baridão Flickei só na xereca, garota, no teu baridão Sinta, sinta, sarra, sarra Menina, tu vem na vara Não para, não para Não para, não para Não para, não para, não para Não para, não para, não para Teu baridão Fiquei só na série com a garota da pirofa do teu baridão